Véi, se liga, o bicho dessa fase é muito bugado Mano, só de achar ele já é difícil Meu Deus, eu só vi o Azink morto Ah, legal, tem um Azink correndo ali Tem um Azink correndo muito empenhado Mano, o bicho fica parado simplesmente, eu tô na frente dele, o bicho não me mata Ele tá aqui no elixir ainda, aqui é o nosso esquema Ah, legal Vino, ele tá vindo Ô, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ele tá fugindo da gente, véi Ele tá fugindo da gente O bicho tá simplesmente fugindo da... Ele tá fugindo mesmo Tá longe Ô, a roupa se mexeu um pouquinho Ô, ô, Azink, Azink, Azink Azink, 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 corre Azink, corre Azink Corre Azink Corre Azink O telefone é o bicho todo bugado aqui Ahahahah Entendeu? Eu quero... Eu quero tirar ele daí Tenta ajudar ele Toma Eu quero tirar ele Eu quero tirar ele A CIDADE NO BRASIL